Porque o véu já foi rasgado, você não precisa mais de um intermediário, você tem o Pai, você tem o Espírito dentro de você Vamos entrar no Santo dos Santos, vamos trazer esse ambiente de oração para este lugar Você sabe, cante Pai, eu quero ter a entidade contigo Me leva, me leva ao Santo do Santo Diga, eu quero Eu quero estar por perto Por perto No lugar secreto No lugar secreto Cante, Pai Eu quero ter contigo No lugar secreto Me leva ao Santo dos Santos Eu quero estar por perto Quero ser parecido contigo Porque eu sei que sou filho O Espírito Ele manifestou Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Quero ser parecido contigo Quero ser parecido contigo Porque eu sei que sou filho O Espírito O Espírito Que é o meu Espírito Porque Nós somos o meu Espírito Nós somos o meu Espírito Eu quero estar por perto 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 Santo 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 Eu quero estar por perto 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 Ele manifestou Tua presença Eu quero estar por perto 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 Eu quero estar por perto